Tá filmando, moleque? Aí, galera! Começou o bate-lavanca. Vai botar um segundo, tá vazio, pô. Olha o freio. E aí, moção? Um outro freio. É. Vai empurrar. 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 É. Vai botar uma quarta e descer Vai acertar? Vai acertar? Vai acertar? Vai acertar? Vai acertar? Vou tirar no pote lá Pequeno? Vamos obrar lá no pote Marro pequeno ou nesse aqui? Não, aqui mesmo Só arredondar Vai jogar pra cá, tudo bem? Tudo bem? Só arrumar até aqui Pode ir jogando pra lá Essa daí é? É, tá bom Dá uma rézinha lá Não, deixa eu botar mais pro lado aqui